Cristiano Carvalho diz, representante da VAT, diz que foi procurado diversas vezes por Roberto Dias. É o primeiro vídeo que nós vamos discutir. Traz no vídeo aí para mim, por favor, vídeo número um. Quem passou a tratar e entrar em contato comigo foi o coronel da reserva Blanco, o tenente coronel Blanco. O Blanco passou a falar em... Isso. Ele entrou em contato comigo, se apresentando como sendo de Brasília, não citou ser funcionário público ou nada desse tipo. Ele só mencionou ser de Brasília e que ele queria fazer uma conferência de ligação com o Blanco. Eu gostaria aqui só de ressaltar para os senadores, para o presidente da casa, a primeira mensagem do senhor Roberto Ferreira Dias comigo. Perfeito. Por favor. Ele se apresentando como Roberto Ferreira Dias. É isso, é isso. Boa noite, Cristiano. Eu até achei estranho porque era 19h10. Roberto Dias, diretor de logística do Ministério da Saúde. Aí, às 19h40, eu não retornei. Na verdade, eu vou ser bem sincero para os senhores. Eu estava absolutamente incrédulo, que era um funcionário do Ministério da Saúde que estava entrando em contato comigo. às 19h, porque não fazia muito tempo. Sr. Cristiano, pode só repetir? Que dia foi? A excelência foi no... Só voltar aqui. Vamos cortar aqui. Foi no dia 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. 3 de fevereiro. Não, recupera que... Pode começar que está muito interessante. Está muito interessante. Você vê que a CPI, cada dia, vai revelando. Aqueles que colocam que a CPI é um circo, aquela narrativa. A narrativa ficou com jargão. Narrativa, narrativa. E cada dia a gente está vendo aí, cada vez mais, o que o Omar Aziz falou, que a banda pudre dos coronéis das Forças Armadas estava ali envergonhando. E realmente, você vê que está sendo comprovado que é uma vergonha. Estava procurando... Quer dizer, eles procuraram o Cristiano. Eles procuraram para comprar a vacina. Ele não foi lá atrás. Então, o que a gente vê cada dia mais é revelação. Aí, é o que... As desculpas e a defesa e o contra-ataque, essas narrativas. Virou um jargão. O Paulo Calvoacan, daqui a pouco, vai falar narrativa. Porque todos eles aprendem o que é narrativa. Eles ficam assim, repetindo, repetindo. Narrativa é o linguajar daqueles que é contra a CPI. Bom, ser contra a CPI, uma CPI numa hora dessa, num momento desse, num momento em que o país está querendo se levantar de um momento mundial negativo. E, mesmo assim, se manteve de pé. Um país que mostrou que é forte. Um governo que mostrou que é forte, que está trabalhando. Com mais de 130 milhões de brasileiros já vacinados. Como é que pode uma coisa dessa? Falar um negócio desse. Agora, veja bem. Cada um... Ele já adorou. O Zezinho gostou demais desse entrevistado de hoje. Entrevistado. Eu acho que é entrevistado. Não é nem depoente. É entrevistado. Porque quando agrada o lado deles, é entrevistado. Quando não agrada, aí é condenado, é preso. E aí você vê que esse rapaz que estava tentando fazer negócio de milhões de reais, na realidade recebeu auxílio. Depois disse que não foi ele que fez o cadastro. Depois disse que foi uma amiga dele. Depois ele retorna, quando ele é pressionado mesmo e fala, não fui eu mesmo. E aí quase que poderia ter saído preso. Mas como a gente não é desse jeito, a gente não é igual a eles, não saiu não, ninguém fez o cirquinho. Narrativa. O que é narrativa? Narrativa é quando eu fico contando uma história. Eu fico tentando explicar o inexplicável. Eu fico querendo fazer a coisa dar do meu jeito. Você pode ver. Toda vez que eles estão interrogando alguém, eles têm uma planilha. Eles vão seguindo isso. Ah, isso mesmo. Pá. Isso. Porque já está tudo armado. Já foi tudo negociado. Já foi dado pauta para as pessoas que iam ser entrevistadas lá. É assim que funciona. Isso é uma narrativa.